Teve uma situação até delicada, muito delicada, que foi de um garoto que até eu que levei pra escolinha, ele é parecido com o Pelé, com o Pelé mesmo, então a gente apelidou ele de forma Pelézinho, 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 e ele gosta quando eu chamo ele de Pelézinho, ele parece Pelézinho mesmo, pequenininho, burradinho, joga pra caramba e tal, e aí teve uma situação de um campeonato que a gente disputou que o pai era o adversário, falou pro filho, bate no pretinho, a mãe do menino do lado dele, eita, pensa aí, e pra completar, o tio do menino policial, tava assistindo o jogo também, imagina a situação que foi, a gente tá vendo só a briga lá na arquibancada e tal, e isso acontece, refletiu porque querendo ou não chamou a atenção dos meninos, o árbitro parou o jogo que a maioria das competições quando tem essas brigas externas, o árbitro ele para, ele para e vai chamar a atenção dos pais, gente, você tá atrapalhando as crianças, as crianças tão atrapalhando a atenção, mas aí saiu da onde eles estavam, foi resolver numa situação mais do lado, mas isso gerou processo, tá correndo hoje, porque querendo ou não teve preconceito, né, e a pessoa inclusive no calor das emoções fala, é pretinho mesmo, aqui não sei o que, então já, isso tem que ser até, trabalhar até por você também depois, né? Pois é, é uma situação que, a gente precisa intervir, não tem, a gente precisa, é, precisa trabalho, não tem, a gente precisa, é, trabalha. E aí